Cara, eu tô te ouvindo, aí eu tô olhando pra um empresário, é assim que eu te enxergo, e dos bons. Mas eu fiquei com medo, sabia? Eu fiquei com medo dessa transição assim, que eu disse, caramba, mas se eu ficar falando muito das minhas empresas, e entrando muito nesse assunto, eu acho que eu vou perder público, porque eu comecei com muita resenha, só que tem resenha, porque faz parte de mim, eu sou fuleiro mesmo, gosto de brincar, tirar onda com todo mundo, mas entrou 40% da minha parada empresarial, que é um sucesso, eu quero mostrar isso. Por que você fez isso? Porque eu tive essa dificuldade, cara. É, na verdade, é batendo na tecla, dizendo, ei, vocês têm que entender que mudou, que eu não sou mais o cara pobre, nem vou ficar fingindo pra vocês que eu tô lá na vila, porque as pessoas, você precisa ficar indo pra vila, não sei o que, eu digo, não, porque vai ser uma farsa pra mim. Já passou. Quando eu tava lá na vila, o que eu dizia a vocês o tempo todo? Que eu queria uma mansão, que eu queria mudar a vida da minha família, que eu queria gerar empregos, e eu cheguei nessa fase. Então, todas as vezes que vocês ficam querendo que eu volte em casas, não, porque eu estava na vila querendo sair dela, eu tava brincando com a minha pobreza, mas quem gosta de ser pobre? Quem gosta de ter a geota batendo na porta? Quem gosta de ver a mãe passando necessidade? Quem gosta de, tipo, não ter as coisas que sonhou em ter? E aí eu comecei a falar sobre isso, e falar enfaticamente, muitas vezes. Eu digo, vocês podem achar chato, mas eu não vou voltar às casas pra fingir pra vocês que eu sou pobre. Ou então, tipo assim, eu sou um cara que eu sempre me achei muito culto, porque eu sempre estudei demais e observei demais. Então, tudo que você observa, você acaba absorvendo. Então, minhas músicas sempre foram aquelas que eu já acabei de falar, e às vezes eu ficava boicotando isso, fingindo, que comida é essa aqui? Uma comida que eu já comi 20 vezes e que eu sei muito bem o que é. E tipo assim, eita que hotel legal, um hotel que eu já vivi o tempo todo. Então, fingindo que era novidade, uma coisa que eu tava vivendo há um bom tempo. Então, eu disse, é o seguinte, a minha essência não muda, porque é o que você é e pronto, acabou. Você tem que parar com essa mania de dizer, a essência dele mudou porque ele ficou rico. O que caralho de essência mudou porque ele ficou rico? Minha essência tava no lixo porque eu tava pobre, porra. Agora que eu tô dando emprego pras pessoas e vendo pessoas evoluírem, vendo minha família caramba, e vendo meus amigos, obrigado, você mudou minha vida e tal. Aí sim que mostra a minha essência, porque eu arrastei tudo que eu acreditava comigo. Então, se eu tivesse deixado tudo de lado e continuado sozinho daqui pra frente, aí eu não teria essência. Sim. E aí eu comecei, você tem que falar. E a galera foi aceitando. Então, hoje eu percebo que, tipo assim, a galera vibra com o sucesso das empresas. E eu disse, olha, vai ter resenha de tudo que for até lugar, mas vai ter uma resenha não mentirosa. Se eu tô ouvindo, se eu conheço a riqueza aqui, eu vou brincar com outros aspectos, trazendo uma linguagem que vocês entendam, mas que vocês têm que parar com essa mania de dizer que não faz parte da minha vida. Ah, Carlinhos, você vai viajar pra Nova York e isso não faz parte da minha vida. Eu digo, então, isso é um pensamento burro. Você escuta isso? É, isso é um pensamento burro porque você tá tirando da sua vida uma coisa que não vai fazer parte realmente. Se você não tá nem querendo ver, pra aprender, pra entender, pra ambicionar, e uma pessoa sem ambição é uma pessoa sem sonhos. Então, essa coisa de querer ver só o que faz parte, o que eu tenho na minha vida, então você vai ficar assistindo o seu vizinho, voltando de trabalho, entendeu? Fica assistindo o seu vizinho. Então, você não quer ambicionar nada, você quer estacionar. E eu não vou mostrar pra vocês estacionamento, vou mostrar pra vocês, olha, um degrau a mais. Vamos embora. E vou contando como eu tô conquistando. E muita gente mudou de vida. Então, porque eu não sou aquele cara que fica, eu não sou o fingido. Eu não tenho paciência, sabe, Joel? Eu sou muito claro com as minhas coisas, eu sou muito claro. Então, eu não fico... Ai, não, gente, eu não quero... Eu vou falar só sobre Deus aqui e eu acho que você não deve querer dinheiro. Eu acho que você não deve querer comprar roupa cara. Ah, que nada, cara. Cada um com o seu pensamento, óbvio. Mas eu quero o carro. Eu quero o melhor carro. Eu quero tirar onda com meus carros. Eu quero brincar com isso. Porque a vida é hoje, sabe? Eu quero uma casa foda. Eu quero ganhar cada vez mais dinheiro. Eu quero viajar pra mais lugares. E eu acho que você tem que querer isso. Essa parada que tiram na cabeça das pessoas. Desde os primórdios, desde a religião. De que, tipo assim, não, é dinheiro, não. Porque dinheiro é felicidade, caceta. Dinheiro é felicidade porque dinheiro faz com que você tenha menos problemas. Dinheiro faz com que você resolva as coisas mais rápido. Entendeu? Ele não é a felicidade na plenitude. Dinheiro não é Deus, né? Dinheiro não é Deus. Então, não coloca dinheiro no lugar de coisas que jamais serão. Então, dinheiro não é amor. Não é sobre isso. Mas dinheiro é conforto. E quando a gente tá confortável? Quando a gente tá numa casa com pinguera caindo na nossa cabeça. Ou então só com um pedaço de ovo ali pra comer. Então, você tá mais feliz. Pra raciocinar. Porque você tem mais... E é isso que eu acabei trazendo nessa nova vida. Então, eu aceitei que eu tô próspero. E quero continuar próspero. E que eu sou influenciador que veio da pobreza. Mas que desde o meu começo lá, o meu lema era... Acredita, colega. Então, eu tava acreditando e dizendo pras pessoas acreditarem. Pra continuarem pobres e cada vez voltarem pra pobreza. Não. Eu tava acreditando que ia ser um futuro melhor. Desde quando a gente acreditasse e corresse e buscasse. E buscasse.